E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, chubado oficial hoje eu vou fazer uma pescaria meio diferente aqui, marzão, essa daqui é aquela varinha lisa, telescópica, 7 metros e 20 metros, a linha 0,35, uma chumbadinha 40 gramas, é pesada, uma Ketaketsune 7, camarão branco, vou pescar lá dentro da água, vamos ver o que vai dar Tá gelado pra dedé ó, eu vou chegar aqui até a altura da cintura, já era, vamos ver se a gente fica bem no canal, aí ó, arremesso de lado, só esperar bater É bem aqui ó, tá vendo? A onda quebra, então atrás da onda aqui é um canal, ó, bem aqui, ó, aqui, então já vou arremessar por aqui mesmo, ó, aqui é um canal Vamos que vamos, dá até pra sentir ele aqui ó, e dar uma afundadinha Bom, como eu tô com uma chumbadinha meio pesada, vou aproveitar ela pra arremessar, pegar ela na mão mesmo, vai arremessar Aí tem a tradição, ó Aí, e aqui Show, vai dar uma esticadinha Desafastar um pouco É só esperar bater Parece que bateu alguma coisa, vamos ver, vamos ver O que é que a gente tem aqui Ó, ó, ó Ó lá, aí veio Vamos ver quem é que tá aqui Olha lá É, abertaria Aí Ha, 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 ha Ih, hi, hi Show de bola, vamos tirar ela aqui Vamos passar a canção Vamos passar a canção Oi, pra vida Tô de bola Ó lá, ponto da vara Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Opa Eita Briga boa Vem, ó Ó Ó Vem, ó Vem, ó Ó lá Hi, hi É outra, ó, miudinha, miudinha, aí ó, show de bola, vamos tirar ela aqui. Aí, foi que foi, igual briga, ó, tá puxando, vamos ver, vamos ver, o que tem aqui, bateu e puxou legal. Opa, quem é que tá aqui, quem é que tá aqui, olha aí, é tudo de novo, ó, pescaria é divertida, viu, dá pra sentir bater na hora na mão, show de bola, vamos pra outra. Olha, o mar hoje tá calmo, calmo, isso aí pra tomar uma aguinha, mas hoje o mar tá uma delícia. Gostoso dessa pescaria, que não exige equipamento muito caro, uma varia de bambu, a gente consegue fazer esse tipo de pescaria. E é mó barato, porque peixe pequenininho, a gente já sente ele na ponta da vara. Olha lá, estou no rasinho aqui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí, uma pescaria diferente, varinha telescópica, bem sensível, pescaria dentro da água, bem simples, vamos ficando por aqui, valeu, fui!